Hoje, procurador Império do Som, ao vivo, diretamente, aqui no Centro do Designo Miguel Alves, Réveillon 2020, né? 2019-2020. Agradecer aí, nosso parceiro Jum do Volleyball. Réveillon 2020, né? Réveillon 2020, né? Réveillon 2021, né? E aí Bem, quem és queго te ởuder Vou conversar se nyt sem something Se acuta em a minha Se acuta em que o pego Se acuta em meu Se acuta em meu Cadê-te uno do Cadê-te uno Cadê-te uno do E o Paty Cadê-te uno do Cadê-te uno do Francois E se vê se pui ceva, se te iau de o inima Daca batei pentru cineva Fica por mim a mea Cine é isto que eu vou dar E se vê se pui ceva, se te iau de o inima Daca batei pentru cineva